É o seguinte, você tem ou teve algum vínculo com a Unicamp e hoje você tem uma empresa? Então continua vendo esse vídeo e se não tiver pode passar para o próximo, vou até esperar que você passasse. Foi? Então vamos lá, você sabia que a Unicamp premia pessoas empreendedoras que tiveram ou tem algum vínculo com a universidade? É o Prêmio Empreendedor da Unicamp. Para participar só precisa estar cadastrado como empresa filha da Unicamp e se inscrever em uma das categorias do prêmio. Esse ano são impactos socioambientais e diversidade para empresas que promovem soluções para problemas socioambientais, espaços mais inclusivos e diversos ou ainda melhorias nas condições de trabalho. Inovação para empresas que tiveram algum produto, serviço ou processo inserido no mercado recentemente. Liderança feminina que traz experiências inspiradoras de mulheres empresárias e maior crescimento ou scale-up se sua empresa teve um crescimento acelerado no último ano. As inscrições vão até dia 7 de outubro.